O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos E as revelaste aos pequeninos, sim Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs Hoje é dia de rezar pelos mortos A igreja que reza pelos mortos todos os dias Ela reserva um dia em particular Para que nós nos dediquemos a oração pelos fiéis falecidos Hoje não é dia de rezar pela salvação dos que morreram Não é o dia de rezar, repito Hoje não é o dia de rezar pela salvação dos mortos Pela salvação dos que morreram Nós rezamos pela salvação, pela conversão dos vivos É aqui nesta vida, é aqui o vale da decisão É aqui nesta vida que nós nos decidimos por Deus Ou sem Deus, ou contra Deus Então, queremos rezar pela conversão Pela salvação Nós rezamos então pelos fiéis falecidos Por aquelas pessoas que estão aqui nesta vida Mas, pelos mortos nós rezamos por aqueles Que já estão salvos Mas que estão em purificação no purgatório A palavra de Deus diz Lá no livro do Apocalipse No capítulo 21, versículo 27 Nada de impuro entrará no reino dos céus Apocalipse Capítulo 21 Quero ler precisamente Versículo 27 Nela, na Jerusalém celeste, no céu Nela, não entrará nada de profano Nem ninguém que pratique abominações e mentiras Mas, unicamente aqueles cujos nomes Estão inscritos no livro da vida do Cordeiro Então, nada de pecaminoso, profano, impuro Entrará na Jerusalém celeste Mas, somente aqueles que têm o seu nome Escrito no livro da vida Ora, mas, imagine aqui Meus santos, uma pessoa Que vai à missa Que se confessa Que luta contra os seus pecados Mas, que ainda está, de alguma maneira Apegada A algumas falhas Alguns pecados veniais Ou que não fez a penitência necessária Pelos pecados já perdoados Que, por exemplo Quando você se confessa Você tem a culpa perdoada Mas, as penas devidas Aqueles pecados cometidos Continuam em você Deixa eu dar aqui Um exemplo É, bem Que seja De fácil compreensão Imagine Você Que Durante muito tempo Na sua vida Você cometeu Muito frequentemente O pecado da gula Você comia Desregradamente Você Bebia Que enchia a cara Você Usava drogas Você Chega um momento Que você Reconhece Os seus pecados Você Se confessa Você pede Perdão a Deus Você terá Aqueles pecados Perdoados Mas percebe Que o desregramento Ficou na sua alma Você Continuará Tendo a tendência De comer Demais De encher a cara De usar Drogas De olhar Pornografia Você se Confessou Você pediu Perdão a Deus Pelos pecados De pornografia Que você Cometeu Você teve A falta A culpa Perdoada Você não vai Para o inferno Só que O desregramento Ficou Em você Você Tenderá A olhar Pornografia A se sentir Tentado A olhar Pornografia E aí Entram As penitências A penitência Que vai Corrigir O desregramento Na sua alma Todo pecado Todo pecado Seja ele Mortal Ou venial É sempre Uma falta De amor Ora Quando você Faz a penitência Corretamente Você faz Movido Por amor Porque você Quer amar A Deus Você não Quer mais Ofender A Deus Você não Quer mais Entristecer A Deus De modo Que você Não faz Apenas Aquela Penitência Prescrita Pelo sacerdote Reze um Pai Nosso E três Avemarias Mas você Procura Na sua Vida Ser Penitente De verdade Ser Um homem Uma mulher De verdade De oração Para que Aqueles Desregramentos Presentes Na sua Alma Sejam Sanados Sejam Curados E você Não esteja Mais tão Vulnerável A cair Naqueles Pecados Já Perdoados Mas que Os Desregramentos Continuam No seu Coração Então Você Tem a língua Maior Do que a Boca Você Com muita Facilidade Você se deixa Levar pela Ira Você fala Mal Dos outros Você levanta Falso Testemunho Você vai Se confessa Pede perdão A Deus Mas como você Durante muito Tempo Não colocou Trava Um cadeado Na sua Boca Você Tende A A cair Nesse Pecado E O dano Causado Já A Outras Pessoas Porque O mal Causado Pela sua Língua Continua Na vida De outras Pessoas E você Não fez A penitência Devida Para sanar Com amor O mal Que você Realizou Com aquele Pecado Pois bem Então se você Não fez A penitência Devida Aqui na Terra Deus Misericordiosamente Completará No purgatório Mas percebe Você morreu Em estado De graça Você estava Comungando Você Não tinha Pecados Mortais Na sua Alma Você Estava Na amizade Com Deus Na comunhão Com Deus E com a igreja Só que Ainda Uma comunhão Imperfeita Uma amizade Ainda Imperfeita Então Quando você Morre Nesse estado As nossas Orações Elas vão Suprir Compensar A falta De amor Que você Teve aqui Na terra Não fazendo A penitência Devida Já que O amor Apaga Uma multidão De pecados E nós Estamos ligados Uns aos outros Porque nós Somos o corpo Místico Da igreja Então Um mal O que você Faz De alguma Maneira Atinge Todo o corpo Mas Quando você Ama Um membro Que se eleva Eleva Toda a igreja Um coração Que Que bate Saudavelmente Que jorra Sangue novo Ele o faz Apenas para si Ou para todo o corpo Para todo o corpo Um olho Saudável Ele enxerga Somente Somente Em benefício Dele Ou em benefício De todo O corpo Dos pés A cabeça Para que você Não dê uma topada Para que você Não caia Para que você Enxergue A comida E possa Trazê-la A boca Então Um olho Saudável Ele faz bem Todo o corpo Um pulmão Saudável Faz bem A todo o corpo Um santo De alguma maneira Ele Ele Eleva Toda a igreja Mas aquele Que se entrega Ao pecado Também Ora Como nós Estamos unidos A morte Não nos Separa Porque o nosso Deus É o Deus Da vida E não O Deus Da morte E nós Estamos sim Ligados A igreja Padecente A Aos ciéis Que estão No purgatório Pois bem Então hoje É dia De nós Rezarmos Pelos ciéis Que estão No purgatório E é importante Que nós Enfatizemos Este ponto Porque Que falar A respeito Da ressurreição Nós falamos Muito Frequentemente E durante Os 50 dias Do tempo Pascal Nós falamos Sobre A ressurreição Falar A respeito Da nossa Necessidade De conversão Nós falamos O restante Quer dizer O restante Nós falamos O ano Litúrgico Inteiro Mas é importante Que nós Não nos Esqueçamos Deste Distintivo De caridade E distintivo Católico Isto é É próprio Do católico Nós Meus irmãos Nós não somos Protestantes Os protestantes Não rezam Pelos mortos Mas nós Cristãos Católicos Apoiados Na Na revelação De Deus Presente Na sagrada Escritura Na tradição E no ensinamento Do magistério Nós católicos Rezamos Pelos mortos Para que Deus Complete A obra Começada Ora Eu não preciso Dizer Que na tradição Isto é Na fé Comum Na fé Que foi Transmitida Oralmente De geração Em geração Desde o início Do cristianismo Sempre esteve Presente a prática De rezar Pelos mortos Já que Já era Uma prática Presente No judaísmo Antigo Os judeus Rezavam Pelos mortos Nós ouvimos A primeira leitura De hoje Retirada Do livro Dos macabeus E eu sempre Gosto De Pegar Essa leitura Porque são Várias leituras Possíveis Mas eu peço Que esta leitura Do livro Dos macabeus Segundo Macabeus Capítulo 12 Todo o Capítulo 12 Eu pego aqui A partir do Versículo 42 Segundo Macabeus Capítulo 12 Versículo 42 E seguintes Que mostra Que os judeus Criam Acreditavam No valor Da oração Pelos fiéis Já falecidos O contexto aqui É o seguinte Eles entraram Numa guerra Numa batalha Contra os seus inimigos Eles morreram Numa batalha Então eles morreram Numa obra santa Só que alguns Por apego Ao dinheiro Pegaram Ídolos De ouro Dos vencidos Então eles E eles Tudo deveria ser Levado Digamos Ao extermínio Nada deveria ser Pego Mas eles pegaram Então eles Pegaram aqueles ídolos Não por idolatria Mas pelo valor Material Daquele ídolo E aí eles Morreram Na batalha Quando Judas Macabeu E os outros Que sobreviveram Foram recolher os corpos Para enterrá-los Eles viram Que dentro Das suas roupas Eles tinham Moedas Pequenas Ou pequenas Imagens De ídolos De ouro E eles viram Que ali foi uma falta Contra Deus E aí Judas Macabeu Segundo Macabeus Capítulo 12 Versículo 42 E puseram-se Em oração Para implorar O perdão Completo Do pecado Cometido Nobre Nobre Judas O nobre Judas Falou a multidão Exortando-a A evitar Qualquer Transgressão Em seguida Fez uma coleta Versículo 43 Agora Fez uma coleta Enviando a Jerusalém Dez mil dracmas Para que se oferecesse Um sacrifício Pelos pecados Belo E santo Belo E santo Modo De agir Decorrente Da sua fé Na ressurreição Porque Se ele não julgasse Que os mortos Ressuscitariam Teria sido Vão e supérfluo Rezar pelos mortos Então Eles tinham fé Na ressurreição Então Eles morreram Eles eram bons Mas eles cometeram Essa falta Vamos então Rezar Para que Deus Lhes perdoe Esta falta Para que Deus Esta imperfeição Seja apagada Pelo nosso ato De amor De generosidade De caridade Iremos mandar Celebrar Um grande sacrifício Iremos fazer Esta oferta A Jerusalém Percebe? Este ato De amor Este ato De caridade E expressando A sua fé No valor Da ressurreição No valor Da oração E na verdade Da ressurreição Eles criam E esperavam A ressurreição Dos mortos Então Isso já No antigo Testamento No novo Testamento Vocês vão Encontrar Lá em Primeiro Coríntios Capítulo 15 Versículo 29 Que existia Um costume Que não existe Mais Mas existia Um costume De os Cieis Se deixarem Batizar Em favor Dos mortos Isto é Aceitar Jesus Se deixar Batizar É uma obra Meritória Então Eles Pegavam O mérito Desta obra E ofereciam Aos mortos Primeiro Coríntios Capítulo 15 Versículo 29 De São Paulo De outra maneira O que desejam Aqueles Que se batizam Em favor Dos mortos Se os mortos Realmente Não ressuscitam Porque se batizam Por eles Então Os cristãos Em Corinto É óbvio Acreditavam Na ressurreição E queriam Que os seus Entes queridos Já falecidos Que eles Ressuscitassem Que eles Alcançassem A graça Da ressurreição Então eles Ofereciam Atos Meritórios Em favor deles Isso já No Antigo Testamento Na Sagrada Escritura Porque na Sagrada Tradição Nós iremos Encontrar Vários Testemunhos Várias Lápides De cristãos Primitivos Que pediam Reze por mim Não se esqueçam De mim Em suas orações Em que eles pediam Que rezassem Por eles Então meus irmãos É óbvio Que o cristão Católico Nunca teve dúvida Do valor Da oração Pelos Fieis Falecidos Por quê? Porque o cristão Católico Mesmo Eu mostrando Aqui na Sagrada Escritura O valor Da oração Pelos mortos Mas o cristão Católico Não se guia Simplesmente Pela Sagrada Escritura Ele se guia Também Pela tradição E pela interpretação Do magistério Que salvaguarda A palavra de Deus O conteúdo O ensinamento Da palavra de Deus Porque se nós Estivéssemos entregues Simplesmente A Sagrada Escritura Vou dar aqui Apenas um exemplo Como é que nós Iríamos saber Que são sete E não mais do que sete Que são vinte e sete E não mais Nem menos do que vinte e sete Os livros Da Sagrada Escritura Do Do Novo Testamento Nós só sabemos Porque existia já Uma fé Transmitida Oralmente Que capacitou Os bispos De então De dentre os tantos Livros presentes Que se diziam Inspirados Ler e dizer Esse não é Ah, esse é Então nós hoje Temos os quatro Evangelhos Mateus Marcos Lucas E João Mas na época Existiam vários Evangelhos Que se diziam Inspirados E como é que a igreja Reconheceu Que somente Esses quatro São canônicos São inspirados Porque ela já tinha A fé Que tinha sido Transmitida Oralmente Porque Jesus Não mandou ninguém Escrever nada Ele disse Ide por todo mundo Pregai o Evangelho A toda criatura Então quer dizer Quando o primeiro Evangelho Foi escrito Ali por volta Destes aqui Que nós temos Por volta do ano Sessenta Sessenta e cinco Já existia Toda uma fé Pregada Anteriormente Então Apenas aqui De uma maneira Bem rápida Para deixar claro Que nós Cristãos Católicos Nós cremos No valor Da oração Pelos mortos E nós rezamos Pelas almas Do purgatório E meus irmãos Seria Uma falta De caridade Muito grande Se nós Não rezássemos Para aliviar Os sofrimentos Para abreviar O tempo Das almas No purgatório Porque os teólogos Os doutores Da igreja Eles dizem E místicos Que viram O purgatório Eles dizem Com muita clareza Que Minutos No purgatório Que o sofrimento De minutos No purgatório Não se equiparam A anos A centenas De anos De rigorosa Penitência Imagine se nós Passássemos Cem anos Num jejum A pão e água Pois bem Este Sofrimento De uma penitência De cem anos A pão e água Não se equipara Ao sofrimento Das almas No purgatório Não é um sofrimento De desespero Não é como O sofrimento Do inferno No inferno As almas Danadas Perdidas Estão desesperadas E odeiam A Deus No purgatório Elas não estão Desesperadas Porque elas sabem Que estão Sendo purificadas Para Deus Mas É algo Doloroso Porque O afastamento De Deus A pena De dano Isto é Elas não veem A Deus ainda Face a face E este É o seu Maior sofrimento Sofrimento este Que nós Não podemos Mensurar Porque nós Aqui Nós não sabemos O que é isso Do que é estar Privado Totalmente Da visão De Deus Então as almas No purgatório Elas sofrem Esta pena E tem a pena Dos sentidos Que os doutores Místicos E teólogos Usam a expressão Que Não é exatamente Como Como o fogo Que nós Experimentamos Mas é muito Mais Mais rigoroso É muito Vamos usar aqui a palavra É muito pior É algo Extremamente Mais doloroso O fogo Do purgatório Queima Muito mais Do que o fogo Que nós aqui Experimentamos E os teólogos Os doutores Os místicos Quando viram O purgatório Viram-nas Banhadas Em fogo Então quer dizer Imagina o que é Você ter o seu corpo Tomado pelas chamas No purgatório O sofrimento É ainda maior Padre o Senhor diz isso Para nos incutir terror Não Eu digo isso Para incutir caridade Porque nós Hoje iremos ouvir Que nós podemos fazer Muito pelas almas Do purgatório Então Pare de frescurinha E ficar Ai eu não gosto Nem de pensar nisso É frescura Veja E diga Eu farei o máximo Que estiver possível A mim Para aliviar As almas No purgatório E abreviar-lhe O tempo Para que elas Possam sair O quanto antes E possam Contemplar a Deus Face a face E ai Elas serão Eternamente Gratas A mim E eu terei Um santo Ou santos Que intercederão Por mim Porque eu O ajudei A entrar A entrar No céu Imagine Você ajudar A um santo Entrar no céu Sim Porque não se entra No céu Sem ser santo Então a alma Que sai do purgatório E entra no céu Ela é uma alma Santa E se você A ajudou Com as suas orações Com as suas penitências Com a sua caridade Você se tornou Amigo Daquela alma Do purgatório Amiga Daquela alma Do purgatório E ela agora Vai rezar Por você Já rezava Antes até Mas mais do que nunca Muito mais Perfeitamente Agora No céu Rezará Por você Para que você Possa estar Na mesma alegria Que ela se encontra E meus santos O céu Paga bem O céu Paga bem Nós Nós somos ingratos Nós somos egoístas Pessoas que nos fazem O bem Nós Às vezes Retribuímos Muito imperfeitamente Nós somos Uma tranqueira Mas os que estão No céu Eles pagam Cem vezes mais Eles pagam Com perfeição Então se você Com a sua penitência Xoxinha Fez Alcançou As indulgências Plenárias Durante esses dias Até o dia 8 Mas Mesmo Eu vou aqui Inventar Um advérbio Mesmo Xoxinhamente Você alcançando Essas Indulgências E A elas oferecendo E se você For consagrado A Nossa Senhora Melhor ainda Você entrega Nas mãos de Nossa Senhora E ela E ela Aplicará A quem Melhor For conveniente Pois bem Você que fez isso De uma maneira Imperfeita Você receberá Frutos Perfeitos Aquela alma Uma vez no céu Não descansará Enquanto Estiver com você No céu Também Porque vocês Se tornaram Amigos Vocês se tornaram Amigas Então percebe É um ato de caridade Que como é que eu passo Vejo alguém Sentindo muitas dores Com dores Terríveis E Eu tenho Um remédio Que pode Aliviar Ou que pode Curar Aquelas dores E eu não faço nada É uma falta De caridade Terrível Ah eu estou Com preguiça De abrir a bolsa Procurar o remédio Pegar um copo D'água E dar o remédio Para aquela pessoa Nossa Que coração Pequeno Que coração Apertado Que Que alma Pouco Parecida Com Jesus Que fez Infinitamente Mais Por nós E você não quer fazer Algo tão pequeno Para aliviar aquela pessoa Que está sofrendo Você passa por uma pessoa Que está morrendo de fome E você tem um sanduíche Na bolsa Você já almoçou Está com a barriga cheia Você não precisa mais Daquele sanduíche Até Mas você está com preguiça De parar Abrir a bolsa Tirar o sanduíche E dar aquela pessoa Quer dizer É uma falta de caridade Que Eu não tenho nem como descrever O tamanho Do egoísmo Da preguiça Da falta de amor Ora Nós podemos fazer Infinitamente mais Que é tirar uma alma Do purgatório E o que é Que é necessário Vamos lá Vamos então Aprender E é fácil E nós podemos Já que o dia de ontem Já passou Nós temos ainda A possibilidade De sete indulgências Hoje dia dois Dia três Dia quatro Dia cinco Dia seis Dia sete Dia oito Ainda podemos Ainda podemos alcançar Lucrar Sete indulgências E o que é necessário Para que nós Alcancemos Indulgências plenárias Nestes dias Do mês de novembro Indulgências Estas Aplicáveis Aos fiéis defuntos Apenas aos fiéis defuntos Primeiro Precisamos estar Em estado de graça Precisamos ter Nos confessado Por esses dias Uns dez dias Para cá Se você se manteve Em estado de graça Para poder receber A comunhão Então você vai receber A comunhão Eucarística Em estado de graça Ah padre Mas eu não estou Em estado de graça Então você vai Procurar Se confessar Por esses dias E o quanto antes Para que você Possa alcançar O máximo De indulgências Para o maior Número de almas Já que uma indulgência É aplicada A uma alma Em particular Então Você vai Aqueles que já estão Confessados Ok Se você precisa se confessar Vai se confessar Receber a comunhão Rezar pelas intenções Do santo padre E Padre Quais são as orações Que eu vou rezar Pelo papa Pode ser um pai nosso E um credo Pode ser Um pai nosso E uma salve rainha Um pai nosso E uma ave maria Então você vai rezar E oferecer Pelas intenções Do santo padre O papa Papa Francisco E você vai Visitar um cemitério E lá Rezar pelas almas Do purgatório E padre O que é que eu vou rezar lá Ah meu santo Você vai fazer Algumas orações Uma ave maria Três ave marias Um pai nosso Uma ave maria Um terço Você vai rezar Pelas almas Do purgatório Padre E se o cemitério Estiver fechado Você vai rezar A porta Do cemitério Não tem problema E hoje É a única exceção Hoje Você alcança Essa indulgência Na própria igreja Você não precisa visitar O cemitério Então hoje A visita ao cemitério Não é obrigatória Para se lucrar A indulgência plenária Então nós podemos O que? Aqueles que vão comungar Depois de comungarem E nós iremos fazer isso Nós iremos rezar Um pai nosso E uma ave maria Nós iremos oferecer Pelas intenções Do santo padre E depois nós iremos rezar Uma salve rainha Iremos oferecer Pelas almas do purgatório Como hoje A obrigatoriedade De visitar O cemitério Está excluída Não é obrigatório Nós já iremos alcançar Ou a primeira indulgência Ou a segunda Se você já alcançou Ontem Visitando o cemitério Padre Eu preciso fazer tudo No mesmo dia Digamos que você No ápice Da sua generosidade Você não queira Alcançar muitas indulgências Mas apenas uma Então eu posso Padre Num dia me confessar No outro dia Comungar No outro dia Visitar O cemitério E no outro dia Rezar Pelas almas Pelas intenções Do santo padre Pode É válido Mas a sua Caridade Desse tamanhinho Mas está bom Melhor do que nada E espero que as almas Sejam mais generosas Do que você Porque você É ruim Mas está bom Pode Não precisa fazer Tudo no mesmo dia Mas Seria muito triste Que nós Meus santos Podendo fazer mais Fizéssemos menos Ou não fizéssemos nada Hoje É dia De rezar Pelas almas Do purgatório Pelos entes falecidos Pelos nossos Familiares Falecidos Imagine aqui Meus santos Que não apenas E isso estou falando Aqui No dia de hoje Das indulgências plenárias Hoje concedidas Mas nós podemos fazer Isso sempre Isto é Você pode Num dado momento Sei lá Você se irrita Com alguém E vem uma vontade De você dizer Uma palavra dura E você para E diz Jesus Eu ofereço Esta penitência De calar a minha boca Pelas almas Do purgatório Você terminou De almoçar E veio uma vontade De tomar um cafezinho Quem gosta de café Depois do almoço Nossa É uma tentação E vem aquela vontade De tomar um cafezinho E você diz Jesus Às vezes Pelo meu pai falecido Pela minha mãe falecida Pelas almas do purgatório Você é consagrado Melhor Você não precisa Entrar em crise Para quem vai oferecer Entrega nas mãos dela E ela resolve Minha mãe Vou oferecer Este pequeno Sacrifício De não tomar o café Depois do almoço Vou oferecer a senhora Pelo bem Pelas almas Do purgatório E nossa senhora Aplicará A quem melhor Lhe aprovê Imagine você ter Uma multidão De intercessores De modo que Quando chegar o dia Da sua morte Você terá A porta do céu Uma multidão Ali para acolher você Porque eles também Entraram no céu Graças a sua oração A sua penitência E a sua caridade Que nós hoje então Meus santos Peçamos a Deus Que coloque Muito amor No nosso coração Para que Movidos pelo amor Possamos Com a graça de Deus Aliviar As penas Das almas Do purgatório E tirar O máximo De almas Para que possa entrar O quanto antes Na presença De Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém 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 Amém